Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Port Royale aqui no canal do Wacky É mais um prazer ter vocês comigo E galera, o último episódio foi um sucesso, né? Muito obrigado pra todo mundo que deixou aquele comentário Que pediu por mais episódios e tudo mais aí no canal De fato, isso influencia demais a decisão se a série deve continuar ou não E pra mim é muito fácil jogar Port Royale, galera Então, se vocês gostam, tá? É lindo, maravilhoso Vamos continuar jogando aqui E galera, deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu confesso que eu não estou achando meus comboios Esse cara aqui tá em puerto cabelo Puerto... Você deveria estar aqui, então Ah, você tá se reparando por algum motivo, né? Deve ter quebrado aí por algum motivo Sinceramente não sei o que aconteceu Então, ok, galera Tá pausado também por algum motivo Ai, não, não Ok Tá What? Ah, agora sim, ok Thank you Agora sim, agora sim Tava achando isso, tem que eu não tava conseguindo aumentar a velocidade do jogo, galera Meu Deus, o volume tá meio alto, né? Vamos mudar aqui um pouquinho Som Ah, só bem, a gente diminui um pouquinho E os efeitos também Acho que aquilo ali foi exatamente o efeito Perfeito Perfeito Ok Então, galera, nós temos essa frota aqui, ó Só recapitulando o que aconteceu, tá? Eu tenho essa frota aqui, que é a minha frota inicial, né? Eu tenho 400 de limite pra fazer essa rota aqui Se não me engano, eu venho em Gibraltar Até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui Até com Maná Tenho quase certeza que eu venho até com Maná E eu decidi vir até com Maná por causa do carvão, né? Porque nessa rota aqui nós temos alguns lugares que precisam de carvão Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar esse cara, ele fazer toda a rota dele aqui Sempre que ele vem pra cá, ele se machuca Ah, uma coisa que eu não mostrei Caramba, eu nem sei como que eu olho isso mais Existem algumas regiões no mapa Se você navegar por ele Você tem uma chance maior de quebrar, tá? Principalmente quando você navega contra... Na verdade, quando você navega contra correntezas Você tem... Você acaba sendo mais lento Mas quando você navega por algumas regiões que são muito profundas Repara, todos os navios, eles navegam Meio que na costa aqui, né? Quando você vai pra zonas muito profundas Você começa a sofrer como se fosse uma espécie de atrito, galera Então, isso é uma mecânica que eu acho bem interessante dentro do jogo É uma mecânica que funciona muito bem Nós estamos fazendo muito dinheiro já, né? Já estamos aqui com 243 do Cato Deixa eu ver aqui Você... Qual que é a minha... Qual que é a missão aqui que tá? Onde é que foi a missão? Pronto Cadê a missão? Comprar, encomendar, lista de encomendas I don't know Cadê? Não deveria? Não é aqui que é a missão? O senhor tá falando que tem uma doca de reparo aqui Acho que a missão sumiu na hora que eu cliquei Acho que foi isso Ah não, na verdade O suprimento de item de luxo anda abaixo No tempo que é na Espanha é o suficiente Então, na verdade, você quer que eu vá na Espanha Compre mercadoria de luxo E traga pra cá, né? Então, ok? Deixa esse cara completar ali o que ele tem que fazer Tá? E eu vou colocar mais alguns soldados Mais alguns caras aqui Então, por favor, venha aqui pro... Pro coisa Mangáia Esse é o Gibraltar 1, né? Beleza Chegou aqui Perfeito E agora eu vou gerenciar esses navios Eu já esqueci como que se faz, galera Se não me engano, eu tenho que clicar aqui Beleza Ah... O que? Cadê os outros navios? Deixa eu fazer comboio sim Deixa eu fazer comboio sim Ah, eles estavam todos ali só gastando mesmo Então aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 navios? 1.200 de coisa? Eu acho que é interessante, né? Pode ativar, reativar a rota Na verdade Eu acho que eu quero contratar marinheiros aqui Deixa eu ver se eu consigo contratar marinheiros em Gibraltar Ah... Vamos dar uma olhada aqui embaixo Vamos ver se tem marinheiros aqui Tem alguns Eu vou contratar alguns marinheiros Tá? E o fato de eu pegar marinheiros aqui É só pra ter alguns na... Na minha... No meu navio Ah... Isso também pode me ajudar Por exemplo, com a estabilidade Repares, coisas desse tipo Tá, galera? Esse navio... O custo dele O custo dessa frota aqui é de 1.080 por dia, galera É bem caro Você tem que fazer bastante dinheiro Pra que ela valha a pena Ah... Uma das coisas que eu deveria... Ah... Aqui que é a missão, ok? Uma das coisas que eu deveria fazer É ativar uma licença de capitão Aqui, tá, galera? Realmente seria interessante pra gente E talvez eu faça isso Ah... Na verdade eu vou fazer isso Licença de capitão Porque eu quero que algum capitão apareça Assim que um capitão aparecer Nós vamos contratar ele pra essa frota aqui Tem alguns capitães que eles simplesmente Dão mais bônus de velocidade Coisas desse tipo E eu acho que isso vale a pena Pra uma frota que é puramente comercial Como a gente, tá? Ah... Isso aqui tá ok Ele tá reparando ali Decidindo o que ele vai comprar O que não vai É... Aqui aparentemente ele comprou quase nada Mas a rota tá ativa, né? Então ele vai vir... Eu queria renomear essas... Essa frota Será que tem como? Ah... Tem como? Oh, God! Vamos colocar aqui o Sr. Fábio Siqueira nela Vou colocar o nome dos padrinhos das minhas frotas Vai ser da hora Inclusive eu atingi uma conquista Que conquista foi essa? Nomear uma frota Exatamente Nomear uma frota Ok Ah... Vamos contratar mais... Navios? Eu acho Eu preciso de pelo menos mais um navio Mais uma frota comercial Cadê? Vamos aqui em Caracas Na verdade eu estou fazendo Tem mais duas aqui sendo feitas, né? Então com uma terceira ali Tem duas sendo feitas Com uma terceira já pronta Eu quero encomendar São escunas, né? Que eu estou fazendo Eu decidi encomendar escunas Eu quero encomendar mais duas escunas Eu acho Pronto Com mais uma ali Três Ok 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 Exatamente isso Galera Não sei se eu comentei, tá? Mas os navios Se você clicar aqui Eles tem um custo de produção Por exemplo A escuna aqui Ela custa Cem madeiras Cinquenta cordas Cinquenta tecidos E cinquenta ferragens, tá? Então sem esse material Eu não consigo fazer E a cidade de Caracas Não necessariamente Tem esse material Na verdade Geralmente A cidade não tem esse material Então o que acontece? Quando você manda Que essas coisas Sejam Que um navio Seja produzido em uma cidade Essa cidade Ela vai ficar Automaticamente Com demanda Daquele produto, tá? Por exemplo Vamos olhar aqui O tecido Não, tecido Aqui tem Mas vamos olhar Ferragem, por exemplo Vamos ver se tem ferragem Aqui, cadê? Aqui, ó Ferragem, por exemplo Não tem Tá em demanda Então automaticamente Quando você vai Construir alguma coisa aqui Que você precisa Daquelas unidades, tá? Isso acaba acontecendo E uma coisa Que eu não comentei também É que eu acho Que tripulação Ela também gasta Você também gasta Slot, tá? Você aumenta o seu custo É isso que eu quero dizer Vamos colocar aqui Mais 40 de tripulação Tá? Olha lá O custo da embarcação Tá vendo? Então É sempre bom Ficar de olho nisso Porque pode ser Que a rota Que você esteja fazendo Não necessariamente Está te retornando dinheiro Você acha que está Mas na verdade Não está, né? Então Fica a dica aí, galera Deixa eu aportar Esse cara aqui No porto Se eu desse conta Eu quero que você One guy Como que eu vou conseguir Aportar você? Tenho a mínima ideia Mas Esse aqui Tá? Esse Essa outra frota Aqui que está Para surgir Deixa eu renomear ela Ela vai ser O senhor Gusta Games Pronto Tá aqui Mais uma Disponível Perfeito Deixa eu Gerenciar esses navios Aqui Eu tenho que clicar Aqui Se eu gostar Se eu gostar Gerenciar Ali Peraí não Gilbratar 1 Não está certo É isso mesmo Gilbratar 1 Vem para cá Então que eu já tenho Dois navios Vou esperar o restante Dos navios Querem prontos Eu acho que ainda Falta um pouco Mas isso está ok Deixa eu até olhar aqui Lista de encomendas Está em andamento 36% Tá ok Em algum momento Nós vamos terminar Ah Uma coisa que eu não mostrei Para vocês também Galera É que você Ao invés de ter que Encomendar ali Esperar o navio Ser feito E tudo mais Você pode comprar O navio já pronto Olha só Você tem algumas opções Aqui para comprar O navio já pronto Nesse caso aqui Eu basicamente Só tenho Eu tenho um Skuna Um Saveiro Que é tipo Que é tipo um Skuna Só que piorado Eu tenho uma barca Que tem um pouco Médio de capacidade Mas é um pouco pior Que é Skuna também No geral Você quer ter Skuna Por causa da Manobrabilidade Isso é uma palavra Eu espero que seja Galera Deixa eu dar uma olhada Vamos acompanhar O que o Fábio Siqueira Anda fazendo O que ele anda comprando Vamos lá Vamos navegar Olha que bonito Galera Galera Eu acho o gráfico Desse jogo Muito legal De verdade Vamos dar uma acompanhada Aqui no Fábio Aliás Vamos ver se Apareceu um Capitão Não apareceu nenhum Ok Vamos dar uma olhada Aqui no que o Fábio Anda comprando Ah Foi só eu falar Foi só eu falar Ele apareceu no Capitão No F7 Moeiro Isso aqui aumenta A velocidade do mar Beleza É alguma coisa Assim que eu gostaria Esse cara pode ser No máximo 11 estrelas Salário diário Dele de 70% Satisfação de 93% Cidade Natal É George Para mim está ok Eu preciso de um cara Mais ou menos assim mesmo Se não me engano Agora Eis a questão Eu não me lembro Acho que é assim Ok Pronto Simples assim Maravilhoso Então agora Nós temos um Capitão Que é uma estrela Aqui Legal 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 O fato de ele ser Tim Moeiro É bom Eu gostaria de Com De Capitães com Manobrabilidade Ou Assusta Pirata São boas coisas Mas nessa região Aqui que eu estou Trabalhando nesse momento Ela não tem tantos Ataques piratas Então Pelo menos nesse ponto Eu estou tranquilo Deixa eu dar Deixa eu gerenciar Isso aqui de novo Vamos colocar o comboio Ali que Que falta Eu nunca vou Não é assim É aqui Ok Agora sim Vou colocar isso aqui lá Perfeito Mais algum navio Não São esses três navios Aqui por enquanto Eu vou esperar os outros Dois ficarem prontos E nós vamos já criar Na verdade eu poderia Criar essa rota aqui Né galera Eu estou vindo Até com uma na Salve o engano Então o que eu vou fazer Aqui de diferente Nessa rota Olha só Vamos Criar uma rota Tá Eu quero Criar a nova rota Perfeito Essa nova rota aqui Vamos editar ela Ela vai começar em Caracas Pum Caracas Aqui eu já vou colocar Pra ativar tudo Que for possível Ela vem pra comandar Vem comandar a mesma coisa Tá galera Cadê Cadê as outras Fucking cidades Pera What Ah Deve ser porque Eu não tenho Licença Eu não tenho permissão Pra comercializar Com esses gatos Vou comprar aqui Licença com você Licença com você Eu tenho dinheiro Tenho Ok Licença com você Cadê acabou Aí tem aqui embaixo Também George Licença comercial Também Perfeito Ok E agora Sim Vamos na rota comercial Yubra tá comandar Vamos editar essa rota Não 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 Essa rota Eu quero a outra rota Você Vamos editar essa rota E aqui eu vou atribuir Cidades Vem comandar Deixa eu ver como é Como eu vou fazer isso Posso vir pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Seria uma boa Poderia vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Qual seria O minimax Disso aqui Galera Tá Na verdade O que eu vou fazer É o seguinte Daqui em comandar Você vem pra granada Aqui em granada Eu vou ativar tudo Também Ok Daqui eu vou vir Pra barbados Eu me lembro Que eu ganhava Muito dinheiro Em barbados Daqui em barbados Você vem pra Georgetown De Georgetown Você vem pro Porto da Espanha E Acabou Então Essa Essa rota aqui Na verdade Ela é de Por Ela é de Caracas Até Georgetown Pegando essas duas ilhas Aqui É uma boa rota Eu acho Então Deixa eu confirmar Aqui Perfeito E vamos renomear Essa rota Aqui Se eu conseguir Campear Rota Caracas Até Georgetown Perfeito Ok Ok Tranquilo Deixa eu dar uma olhada Aqui Eu ganhei mais um ponto de fama Não sei como Cadê nossas Embarcações Aqui Então aqui embaixo Deixa eu gerenciar Essa coisa aqui Vamos clicar aqui Perfeito Navios no porto Tem esse cara aqui Vou adicionar ali Vamos adicionar ali Perfeito Ok Então o senhor Gustav Games Está pronto para O combate Vamos Colocar A rota nele A rota É exatamente Essa de Caracas Georgetown Vamos Atribuir a rota Let's go Baby Agora sim Beleza Tem esse cara aqui Que ainda quer A beira mar Ainda está ajudando Pelo amor de Deus Eu tenho que apertar X Aceitar E C Recusar Não quero fazer você Não quero fazer essa tarefa Sorry Mas não estou afim O que mais que nós podemos fazer galera Nós podemos Nós poderíamos Abrir algumas empresas De tinturaria Aqui Deixa eu dar uma olhada Você tem algodão Aqui Eu adoraria plantar algodão Tem gente de açúcar E cafezal Eu preciso de algum lugar Para eu plantar algodão Será que aqui Aqui tem O que é isso Negócio agrícola Ou é o negócio O que é isso que produz O que você produz Coro Produção Ah Ramp Ok Acho que é exatamente isso Lavoura Negócio agrícola Caramba Eu não sei O que que produz O que aqui Eu acho que aqui é comida Tá Eu acho que isso aqui é trigo Alguma coisa assim Isso aqui é hemp Então qual a certeza que é isso Então vamos olhar aqui Em poeira De teu cabelo O que você produz aqui Por isso que é cacau Pomar de que Ah deve ser frutas No geral E tem fundições Aqui também Ok Mercado aumenta Se a área residencial Comporta até Não sei o que Tranquilo Vamos dar uma olhada Aqui em Caracas O que que você produz Aqui em Caracas Acho que nada Área residencial Mercado Cadê Você não produz nada Será que 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 dá Para plantar aqui O que é isso É um velho barulho Sentado aqui Me oferece pedaço De mapa Tesouro Está à venda 2500 Não O que que você produz aqui Hortaliças Ok Além de hortaliças Você produz aqui também Tabaco Não Não quero nada disso Eu preciso de algodão Por exemplo aqui Comaná Perfeito Permissão de construção 25k Perfeito E eu venho até comaná Ok Maravilhoso O que que eu quero fazer aqui galera Eu quero comprar Esse é o algodão Eu realmente quero Assim que eu achar ele Cadê produção de algodão Alfaiataria Caramba Aqui já tem alfaiataria também Você pode fazer uma oferta de compra Quando tiver Licença desse negócio Ok Pera aí Pera aí Pera aí Comaná Produção Vocês tem isso aqui Eles tem alfaiataria Beleza Beleza Vai ser lindo isso aqui Cadê Cara Cadê Eu tô cego né Não é possível Vocês viram Cadê O negócio de algodão Aqui ó Aqui ó Eu sabia que tinha Em algum lugar Holy cow Ai ok né Jesus Meu Deus do céu Você viu o preço disso Foi muito caro E eu achando Que eu tinha dinheiro Galera Mas pelo menos Isso aqui é nosso Agora né Tudo nosso Nada deles E é isso A galera aqui Tá meio grilada Não sei exatamente Por que Deve ser por que Eu não sei por que Na verdade Área residencial Área residencial Isso aqui não tá Tão perto assim Pra desagradar Bom está Isso aqui tá desagradando Exatamente esses dois lugares Então isso tá ok Então aqui em Comaná A produção de algodão É nossa Isso é bom Tá Eu fiz de propósito Eu quero comprar A produção de roupas Também Daqui a pouco Ainda não Porque galera O que eu vou fazer É dar uma ampliada Aqui Tá Eu vou tentar Dar uma ampliada Aqui Peraí Isso aqui tá errado Eu quero vir aqui né Não What the fuck Cadê Não Aqui então É sei lá Não quero ir em lugar nenhum Eu quero vir aqui Em Gilbrotar Tá Gilbrotar é a nossa cidade inicial Então eu planejo Desenvolver ela mais Que qualquer outro lugar Tá galera Então é importante Que vocês tenham isso em mente Que é isso Aliado Ah ok O que eu quero fazer aqui É o seguinte Eu preciso O que que tá rolando aqui O que que tem rolando Com cerveja Produzindo mercadoria restrita O que que é restrito Caramba Qual o seu problema Ah Deixa eu até olhar aqui De novo galera Vamos aqui no No vice-rei Vamos aqui nas concessões Estou produzindo cerveja Beleza Eu quero habilitar Isso e isso Na verdade a gente já vai fazer Isso agora Tá Porque essas coisas aqui Eventualmente eu vou fazer E o que que eu vou fazer Galera Lá tem algodão Deixa eu até pensar Hum Eu queria desenvolver Gilbrotar Porque eu poderia fazer Isso tudo lá Em Kumana Já que aqui já tem algodão Certo Ficaria mais interessante Que fazer o tecido Aqui nessa cidade Fazer o tecido aqui Nessa cidade Pra fazer o negócio lá Tipo Ia demorar demais Uma cidade ia ter que ficar Andando pro lado e pro outro Não sei se é exatamente uma boa Mas aqui que tem algodão Né Eu deveria colocar aqui mesmo Deixa eu olhar isso aqui galera Vamos clicar aqui em Kumana Na verdade Vamos aqui Não é isso mesmo Produção I don't know O que que vocês acham galera Vamos lá Deixa eu ver aqui Menu de construção Aqui em negócios Eu poderia construir Uma faiataria aqui Poderia Eu poderia construir Um negócio de roupa Poderia Só que eu não quero desenvolver Exatamente esse lugar Tá Vamos trabalhar O que que poderia ser Em Gilbrotar Então Gilbrotar O que eu posso plantar Aqui O que eu produzo É hortaliças Carne Cara Carne não vira nada Carne Eu não preciso de carne Pra nada O que que carne Poderia produzir pra mim Nada Padaria Talvez Padaria Padaria não Açúcar e grão Hum Interessante Poderia colocar algumas padarias Aqui Não seria ruim não Cacau Posso plantar aqui Posso Ok Fazendo de hortaliça Também Mas hortaliça Meio inútil Que eu preciso de grãos Grãos eu não posso plantar Aqui Ah Na verdade posso Não Não posso Ok Será que eu posso plantar Grãos Aqui em Kumana Incrivelmente posso Galera Grãos eu posso plantar Aqui Que coisa Eu posso plantar grãos Aqui Essa cidade aqui Simplesmente eu posso tudo Na outra eu não posso nada E ali eu posso tudo Enfim Galera vamos fazer o seguinte Olha só Olha só Eu tenho uma ideia melhor Deixa eu pausar o jogo Aqui O que que vocês querem Que a gente faça Porque é o seguinte Me deem dicas Do que que nós poderíamos Fazer aqui em Gilbrotar Pra fazer essa cidade Ser a maior cidade do mundo Entendeu Porque Eu tinha pensado Exatamente nessa cadeia de produção Colocar alfaiataria Produção de tecido Tudo mais aqui em Gilbrotar Só que Vale muito mais a pena Fazer em Kumana Vale muito mais a pena E por que que vale mais a pena Porque aqui eu já consigo A produção de algodão Então eu posso produzir O algodão Eu posso produzir Meu tecido E posso produzir Minhas roupas Tudo aqui em Kumana Talvez assim Economicamente falando Se eu quiser ganhar dinheiro De fato Isso aqui faz muito mais sentido Do que qualquer outra coisa Tá galera Só pra vocês entenderem Aqui Isso aqui eu vou precisar Somente de algodão Tá vendo Isso aqui eu vou precisar Somente de tecido Então as duas coisas Eu posso ter aqui Tranquilamente Agora uma das coisas Nós poderíamos fazer também É ter Lavouras de grãos Aqui né Lavouras de grãos Aqui E produzir cervejas Aqui em Gilbrotar Enquanto Gilbrotar Também vai produzir tecido E eu produzo roupas Aqui em Kumana Qual linha dessas Vocês acham melhor Entenderam Eu posso fazer a coisa cruzada Ou eu posso fazer Tudo lá em Kumana O que vocês acham Tá Gilbrotar é a nossa cidade inicial Acho que faz sentido Desenvolver ela Pra ser a maior cidade do mundo Tá Mas e essas outras coisas O que a gente faz Vou deixar vocês decidirem Aqui nos comentários Tudo bem Se está curtindo esse episódio Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Se você curtiu também Não deixa de comentar Com eles aí Trazer eles aqui pro canal Falar aqui Enfim Do meu trabalho aqui Isso ajuda demais Aquele abraço Até mais Tchau Tchau